Não sei, é que sei cuir E guardi verso me Perché io sono il sole per te E il sole è tutto per te Ma come faccio a dirti qual è la verità? Ma come faccio a dirti che ormai il sole si spegne o no? Tu ho detto tante cose E tu crederias a mim As coisas que eu queria para você Que eu não posso dizer Que eu não posso dizer Que tu és aqui E guarda para mim Porque eu sou o sol para você E o sol é tudo para você E o sol que há esperado Não arriverá E a última esperança Ormai Se esprende em siê-me a nós Se esprende em siê-me a nós Se esprende em siê-me a nós